Até o dia 30 de setembro acontece em Bragança Paulista o Festival Gastronômico, edição especial Festival de Linguiça Artesanal. O evento começou na terça-feira, 7 de setembro, onde moradores e turistas terão a oportunidade de saborear 38 receitas dos restaurantes participantes. Todos os estabelecimentos oferecerão pratos tendo linguiça e café como ingredientes. O festival será avaliado pelo público, que poderá classificar as receitas experimentadas durante o festival através de uma enquete online. De acordo com a Prefeitura de Bragança Paulista, o objetivo do evento é de dar visibilidade e reconhecer aqueles que criam, produzem e vendem pratos com a identidade gastronômica de Bragança Paulista. Participem!